Olá, pessoal! Como estão vocês? Na aula de hoje, vamos finalizar a unidade 3. Então, faça seu livro de estudantes e fecha para a página 32. Vamos conhecer a Malásia através do nosso livro, através desse texto. Eu vou ler esse e-mail e eu quero que você faça atenção. Preste atenção na leitura, acompanhe direitinho. Isso é um e-mail, certo? Então, o que seria esse PenPol? Um amigo virtual. Então, querido amigo virtual. Meu nome é Paul Pei, eu moro em Pasir Gooden, na Malásia. Gostaria de falar com vocês sobre um festival especial em minha cidade natal. Todos os anos, nós temos um festival internacional de pipas em fevereiro. Kites are very popular in Malaysia. Are they popular in your country? Elas são populares no seu país? People from all over the world, including Germany, the USA, Taiwan, visit us for our colorful festival. Muitas pessoas de todo o mundo, incluindo Alemanha, Estados Unidos, Taiwan, nos visitam para o nosso festival colorido. The kites are fantastic, they're beautiful. As pipas são fantásticas, elas são lindas. Please, tell me about a festival in your country. Por favor, conte-me sobre um festival no seu país. Write me soon, Paul Pei. Escreva-me em breve, Paul Pei. I'm going to repeat the reading, ok? Vou ler novamente sem pausas. E aí você vai pausar logo depois para fazer a leitura, ok? Dear Pen Paul, my name is Paul Pei. I'm nine years old and I live in Pasigodan, in Malaysia. I want to tell you about a special festival in my hometown. Every year, we have an international kite festival in February. Kites are very popular in Malaysia. Are they popular in your country? People all over the world, including Germany, the USA and Taiwan, visit us for our colorful festival. The kites are fantastic, they're beautiful. Please, tell me about a festival in your country. Write me soon, Paul Pei. Now, that's your turn. Pause the video and do it yourself. Vocês vão pausar o video e é essa vez de vocês. Ok. Read and answer. We have here three questions and these questions are according to the text, ok? Todas essas perguntinhas são de acordo com o texto. Vocês vão responder. Não vou fazer a correção agora. A correção será feita quando retornarmos, ok? Quero que vocês procurem direitinho, procurem fazer respostas longas, ok? E vou corrigir individualmente no nosso retorno. The first question is, what is Paul Pei's nationality? What is Paul Pei's nationality? Qual é a nacionalidade dela? Ok. You're going to write. She is... And finish your answer. Find words she used to describe the festival in the kites. Quais palavras usadas no texto descrevem o festival e as pipas? Quais foram as palavras que ela usou para descrever o festival e a pipa? Ok? As pipas. Você vai usar todos os adjetivos usados. Number three. Can you describe the kite in the picture? Look here. Você consegue descrever a pipa nessa figura. Você vai olhar para essa figura aqui e fazer a descrição. Você vai usar it is e aí você pode usar a cor, o tamanho, o formato para descrevê-la. Ok? Think twice. This is a moment to think in Portuguese. Esse é o momento para você pensar, mas em português. Ok? Compare the kite festival to a festival in your country. How is the same and how is it different? Pense aí em um festival que acontece aqui no Brasil. Algum tipo de festival que nós celebramos, que nós comemoramos aqui no Brasil. Você vai comparar em que pontos esse festival se parece com o festival de pipas e em que ponto ele é diferente. Ok? Quais são as similaridades e as diferenças entre esses dois festivais. Two. How do festivals help you to understand other people? Qual a importância desses festivais para os países? Então, pensando em um festival aqui no Brasil. Por exemplo, o São João. Qual a importância do São João para nós brasileiros? E qual você acha que é a importância de um festival de pipas para a Malásia? Vamos pensar um pouquinho aí. Como é importante? Qual a importância? Por que é importante? Ok? Now, turn the page. This is time to talk about a festival here. Nessa parte, nós vamos falar sobre um festival aqui do Brasil. Vocês podem escolher. Eu sugiro que vocês façam sobre o São João ou o Carnaval, que são dois bastante populares entre a gente, certo? São dois festivais que gostamos muito. Então, você pode escolher um desses dois para estar descrevendo nessa parte. Ok? Que tipo de informação? When is the festival? Quando é esse festival? What is the festival called? Como é chamado esse festival? What happens at the festival? O que acontece nesse festival? What clothes do people wear? Que tipo de roupa as pessoas usam nesse festival? And why do you like it? Por que você gosta? Ok? E aí, nós vamos usar essas informações para fazer um textozinho similar a esse daqui. A gente, mais uma vez, vai fazer um texto próprio usando a estrutura desse textozinho do livro. Ok? Let's listen. Vamos ouvir. Unit 3. Lesson 8. Activity 3. Page 33. Present. Let me tell you about our Halloween festival. It's cool. The festival is in October, the 31st, and it's really spooky. People wear scary costumes, like ghosts or witches. And they make faces and pumpkins. I like the festival because we play chicks on people. This text here is about the Halloween festival. Ok? Let me tell you about our Halloween festival. Deixe-me falar sobre o nosso festival de Halloween. It's cool. É bem legal. The festival is in October. O festival é em outubro. The 31st. Então, dia 31 de outubro. It's really spooky. É realmente assustador. People wear scary masks, like ghosts or witches. As pessoas usam máscaras e fantasias de fantasmas e bruxas. And they make faces in pumpkins. Eles fazem rostos assustadores em abóboras. I like the festival because they play tricks on people. Eu gosto desse festival porque as pessoas pegam peças nas pessoas. O trick or treat. Ok? Vocês vão usar mais ou menos essa estrutura aqui para montar o de vocês. Caso vocês queiram fazer sobre o carnaval ou o São João. Fica a critério de vocês. Essas palavras podem ser usadas. Let me tell you about. Deixe-me falar sobre. Qual festival você quer falar. People wear. O que as pessoas usam nesse festival? The festival is in. Quando é que ele acontece? Qual é o mês que ele acontece? And I like the festival because... Eu gosto desse festival porque... Certo? Você pode pegar algumas informações aqui e transformar. Ou simplesmente complete usando essas frases. E eu faço a correção no caderno de vocês quando retornarmos. Ok? On the other page, it's time to the review. Hora de fazer a revisão. Nós temos essa atividade aqui. Turn the page to 34. Ok? Let's review the unit 3. Right? The first exercise is... Scramble and write. Here, you have to organize the letters. Nessa primeira atividade, vocês vão precisar desembaralhar as letras e descobrir qual é o país. Então, aqui nesse primeiro espaço, você vai escrever o país. Essas letras formam que país. Na frente, você vai usar a nacionalidade. Então, aqui foi escrito Malaysia. Mas, na frente, nós usamos o Malaysian. E tá todo mundo na ordem aqui, galerinha. Você vai prestar atenção nas bandeiras. Ok? Se preciso, volta lá na página do Student Book, onde tem a camiseta com as bandeiras, pra descobrir que bandeira é cada uma. Pra descobrir o que. Se você vai usar he ou she quando for formar as frases com a nacionalidade. A segunda frase é formada com o país. Turkey. Turkey. Você vai olhar qual dessas bandeiras é a bandeira da Turquia. E aí, você vai usar he ou she. E ao invés de usar Turkey, você vai usar Turkish. Primeira coluna, país. Segunda coluna, nacionalidade. Ok? Exercise two. Complete using words from the box. Você vai completar todas as frases aqui usando as palavrinhas na caixinha. Todas essas palavras são pronomes oblíquos. Ok? Object pronoun. So, I can see Zach. He's waving to me. Eu posso ver o Zach. Ele está acenando para me. Where is my sister? Sister. Irmã. Eu não consigo vê-la. Como seria esse ela para a sister? Qual dessas palavrinhas? Complete todas para mim. Ok? Activity time. Time to get your workbook. Alright? Get your workbook and open to page 27. Ok? Open it to page 27. 26 and 27. The page 26 is about the text Malaysia. Tudo aqui sobre o texto que a gente falou sobre as pipas. Certo? O festival de pipas na Malásia. Você vai circular nessas frases o que está errado. Todas as frases tem uma palavra que está errada. Uma informação que não é correta de acordo com o texto. Lá fala... Kite fly is more than five years old. Não tem essa informação lá. Lá fala 2300. Ok? Every year there is an international guitar festival in Malaysia. O nome do festival lá da Malásia é um festival de guitarra? Não. Certo? Então, qual é o erro dessa frase? Você vai circular a única palavrinha que não está de acordo com a frase. Que seria no caso... Guitar. Ao invés de guitar, a gente vai escrever aqui na frente... Kite. Que não é um festival de guitarra. De violão. É um festival de pipa. Ok? Do these with the other ones. Fazer com os outros. Ok. In the number two, read and draw. Aqui nós temos as instruções para um desenho que você vai fazer. Ok? Draw a girl. Desenhe uma garota. The girl has a long skirt, shoes and a t-shirt. She's in a park. She has a traditional Malaysian kite. The kite is red, yellow and orange. The kite is a bird. Então, você vai usar essas informações aqui. Certo? E faz as perguntinhas aqui. A gente não vai traduzir. Eu quero que você tente identificar o maior número de frases. E tente desenhar o mais próximo possível da descrição. Ok? I'll check this when we return. Alright? Write an email to a friend about a festival that closes in your country. Essa atividade é similar a que eu pedi para vocês fazerem no caderno. Lembra que eu pedi para fazer atividade sobre um festival aqui no Brasil? É a mesma coisa. Então, você vai escrever sobre um festival. Se você quiser fazer sobre o mesmo festival, não tem problema. Ok? Você pode escrever as mesmas informações sobre o mesmo festival aqui. Ou, faça no caderno sobre o São João e faça aqui sobre o carnaval. It's up to you. Aí é com vocês. Ok? Next page. Find and write using capital letter when necessary. Vocês vão usar esse quadro aqui em cima que especifica a letra correspondente a cada número. Ok? E você tem que descobrir do que é que ela gosta. O número 8 refere-se a que letrinha. Você vai completando e descubra quais são as secret words. As palavras secretas. Ok? That's it. End of unit 3. Final da unidade 3. Very nice having you here, students. Bye-bye. Bye.